O tema da aula de hoje é por que as marcas precisam estar nas redes sociais. Gente, mas rapidinho, antes da gente começar, quem é dd__14__delicia__hotmail.com? Não, porque eu recebi um e-mail semana passada desse endereço perguntando quando que começavam as aulas. É, mas não tinha nome, só falaram oi professora. Bom, mas vamos ao tema de hoje. Alguém aí sabe qual é o motivo das marcas precisarem estar nas redes sociais? Desaian, você pode me falar um? Ah, por lá você consegue apresentar a marca de uma forma mais harmônica. Tá, mas você pode fazer em outros lugares também. Mais alguém aí, tem um pop-it? Verônica. Ah, e professora, eu já te falei, Verônica. Sem o A. Desse jeito meu nome fica com sete letras, gera uma energia mais positiva, né? Enfim, me ajuda a bombar nos meus lançamentos. Inclusive, esse é um ótimo motivo para estar nas redes sociais, vender infoprodutos. Fazer cinco, seis, sete dígitos em sete dias. Eu, por exemplo, tenho seis lançamentos no mercado e estou querendo lançar o sétimo em breve. É, de fato, você consegue aumentar seu tráfego, aumentar sua base de seguidores e vender. Mas não é só isso. Existem outras vantagens, outros passos importantes a serem tomados. O que você me diz, Renatório? Ah, professora, isso é fácil. Tá aqui no livro Unbound Marketing do Rafael Kiz, do meu ídolo. Aqui tá dizendo, ele explica a nova jornada de compra. E ele fala que ela começa nas redes sociais e a primeira etapa é descoberta. Ou seja, as marcas precisam estar nas redes sociais para serem vistas. Depois, consideradas pelo seu potencial cliente. 80% dos usuários seguem marcas no Instagram. E, ó, 69% gostam de marcas que agem como pessoas nas redes. E 99% gostam de ver o pai Kizo por lá. 99? Não é 100, não? Tá bom, Renatório. Já sabemos que você é líder do fã clube do Kizo. Mas você tá certíssimo. Aumentar a visibilidade e alcançar pessoas qualificadas é um dos fatores mais importantes. O outro motivo importante é a possibilidade de construir relacionamento com a sua audiência. Por lá, você pode conhecer a opinião real e o comportamento dos seus clientes. Os grupos do Facebook, por exemplo, são ótimos para fazer isso acontecer. Celine, você pode me dar outro fator? Claro, trabalhar o posicionamento da marca. O que é muito valioso para você conquistar mais relevância no mercado. A forma como a marca se posiciona nas redes sociais influencia em como ela é vista pelos consumidores. É natural que as pessoas se conectem com marcas que compartilham suas ideias e crenças. Elas passam a ser autoridades nos seus nichos e podem até ditar comportamentos. Ah, e uma coisa muito legal que você dá pra você também fazer assim, né gente... Certo, obrigada. Tá ótima. Tá certíssima. O seu dever de casa, inclusive, é assim, dar uma passeada, relaxar, abraçar uma árvore, fazer qualquer coisa que não seja olhar a mídia social. Mas enfim, pessoal, eu fecho a aula hoje com outros motivos super importantes. As redes sociais são muito importantes para construir comunidades de clientes fiéis. Ao fazer o monitoramento das redes, a gente consegue acompanhar as impressões dos clientes e dos seguidores sobre a nossa marca. A gente também pode analisar a estratégia dos concorrentes e até mesmo mapear seus pontos fracos para atuar sobre eles. Redes sociais são também lugares incríveis para a gente mapear as dores e os desejos dos clientes. A gente também pode analisar a estratégia dos clientes e os desejos dos clientes e os desejos dos clientes. A gente também pode analisar a estratégia dos clientes e os desejos dos clientes.